Eu baixei God of War no meu computador, ele só tem 4GB de RAM Esses dias aí lançou o God of War pro computador né velho, que bacana, pra você que tem um computador bom Mas o meu não é não né velho, infelizmente Esses dias eu tava refletindo comigo mesmo, ora ora, o que acontece se eu baixar God of War no meu computador com 4GB de RAM? Será se abre pelo menos? Vamos testar isso daí hoje né meu compatriota, então se inscreve aí né pô Ajuda a nós aí né meu, ajuda o humilde aqui né velho Já tem um computador ruim, você ainda não se inscreve porra Aí não me ajuda né velho, ajuda aí nós né Aí tá, eu liguei meu PC né, fui lá no Torrent quer dizer Torrent não né, fui lá na Steam, claro, como você pode ver aí na Steam Na Steam que eu fui, paguei 300 reais, claro E baixei né Vamos ver se roda aí galerinha, vamos ver se roda, vamos abrir pra ver se roda Aí galera, como você pode ver tá rodando liso hein, tá rodando liso Tá rodando liso esse vídeo do YouTube ó Tá rodando maravilhoso hein Ah, você caiu na pegadinha né velho Já se inscreve aí no meu canal e comenta quantas risadas você riu hein galera Como eu sou humorístico hein velho Tô pensando em fazer stand-up, você acha que eu consigo galerinha? Mas tá, agora é sério Eu fui lá na Steam né Na Steam Baixei E tá aqui o meu computador E o que que eu tenho pra falar? Que Deus tenha piedade do meu computador Nossa, você tá sentindo esse calor também? Eu acho que meu PC tá fritando Meu Deus do céu Olha isso galera Olha que gráfico lindo galera Tá rodando maravilhosamente aqui Vamos iniciar um novo jogo, vamos iniciar Olha esses gráficos galera Olha isso É maravilhoso Tá espanhol bagulho Foda-se Tá em bolo 10 Prime Para banir El machado Leviatã Vamos primir então Ah, mas tu tá tirando né velho Tá rodando liso hein galera Tá rodando liso aí hein Eu tô emocionado galera Olha que cena linda Tá bacana hein velho, tá bacana O que... Então... Olha esses gráficos, hein, galera Nossa, tá bom, hein, tá bom, hein Isso daí faz parte do jogo também Bom, como você pôde ver aí, não deu muito certo, não Bom, é que que eu fiz Eu gravei uma gameplay de qualidade em tempo real De eu jogando God of War no meu notebook E postei no grupo pessoas realmente pobres com computadores ruins Bom, computador ruim, você já sabe que eu tenho, né Agora que eu sou pobre, você ainda não sabe Mas você quer a prova que eu sou pobre? Olha minha cadeira gamer aqui, ó Acho que eu já tô nos requisitos do grupo já, né Bom, aí eu postei esse vídeo aí, ó Dá uma olhada aí no vídeo, maravilhoso Gameplay de qualidade, ó Fino do fino, rodando liso Velho, sabe qual que é o melhor do Brasil? O brasileiro E é por isso que vamos ver os comentários que são pérolas Dessa minha publicação aqui Maravilhoso, cara Vocês são fodas 0,000000000000000000001 FPS Aí eu respondi Menos 1 FPS Não é FPS É SPF Segundos por frame Vai ser preciso 5 gerações sua para fechar a campanha KKK Vou ter que reencarnar, fodas 60 frames por semana Não, amigo Você está enganado Está 120 FPS 120 frames por século Em 1923 está jogável Em 1923, antes de Cristo Está jogável Vai zerar em 2 milhões e 90 mil Rodando liso Dá até para fazer streaming Claro, tá rodando liso, ó Maravilhoso, ó Supimpa, maravilhoso Cara tá com FPS negativo KKKKK Liso no últero Gostei do mousepad Calendário, foda-se De que ano que é esse calendário? 2014 Ele está tentando achar o ponto G do mouse Isso é um PowerPoint Não mente para nós que está com pouco FPS O PowerPoint seria mais rápido Comprou pela Steam Ou comprou pela Steam verde? Pela Steam, né? Está liso, mano Para de choro Verdade, velho Verdade, mano Não sei por que eu estou reclamando Tem... Nossa, velho Tem pessoa que nem tem computador, né, velho Daí está rodando liso Para quem não tem computador, né? Para quem não tem computador Está rodando liso Que bonito esse wallpaper Um wallpaper tem mais FPS Velho, olha que maravilhoso isso, cara É lindo de ver Esses comentários, cara É lindo É maravilhoso Já merece um like só para esses deuses aqui que comentaram, cara Os caras simplesmente têm criatividade maravilhosa, cara Os caras são foda, mano Bom, como você pôde ver aí Não deu muito certo o teste, né? Abriu Rodou Rodou Mas rodou bem? Aí já é outra história, né? Já é outra história Se você gostou Se você gostou Por favor, velho Eu já te pedi alguma coisa? Já pedi alguma coisa para você? Nunca pedi nada para você, né? Eu estou pedindo agora, ó Se inscreve aí Para eu atingir a meta de mil inscritos Só falta mil Estamos quase lá, galera Só falta mil Caramba, velho Se você se inscrever Só vai faltar 999 Olha que legal Então, pois bem Se você gostou Deixa o like aí Como padrão do youtuber, né? Deixa o like Se inscreve aí no meu canal E também Eu te peço uma coisa, né? Como você pode ver Eu sou pobre, né? Então se você puder Dar uma ajuda aí financeiramente Eu te agradeço muito, cara Eu te agradeço muito, 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 muito Se você me dá um centavo aí Pô, já me ajuda pra caramba, né, velho? Pô, então me ajuda aí, né? Se você tiver condições De ajudar uma pessoa humilde Olha aí, ó Olha aí a prova de mostrar Que você também é humilde, ó Dó pra mim aí, fazer um favor, velho Já te pedi alguma coisa? Eu nunca te pedi nada, velho Você dó pra youtuber Que ganha um milhão por mês Porque você não dó pra mim Que não ganho nada por mês Olha aí que legal Tem uma chance de você Mostrar sua humildade aí Pra nós, né, pô? Ajuda aí Se inscreve no canal Deixa o like Se você puder, cara Pô, ajuda nós aí Se você for humilde Se inscreve Se você for mais humilde ainda Dá uma quantia aí pra nós, por favor, velho Então é isso aí E... Falou E... 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 E...